Música 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 Amuvye guwa if you giloriv ya tango jwe na defile ya wanyuwa nyibu mugamge sende FDD Giloriv ya tango jwe kandini inhambo hamini vino ziteki gomu yi Música 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 a abarundi Kobahunze amajwi o Mugamge se NDFDD nao hari avansi wa demokrasi wa tifu zako ayo matora ava. Tula muce, twigi na insinzi, yawe matora ya tunga nishwe, muno maka, numbi webiri, na chumi, na gatanu kugivyo lero, tu wangoma ukembru chila marundi vose, na chane chamele kumana mushu wana vjose, ya adushu moji kutunga ya matora, tukaitabira, nao tukwache mungwale ni nishichane, imane avanya natwe, maze, ichu asezu la nilagishitza, nunomose marundi vose, wali kubara nezele kwa, insinzi da sanzwe, tu wano sife kumana ya mushu wajose, ichi kumanyaki hukwari wa barundi. Tu wangoma dukembru kinewe kandilero, abarundi vose, tu washi mila chane chane, abarundi sinzi, bagi za kigoro, kukubanda nya, bako nikira ilagigiza, tu wara zunawu wakasole, hamwena merikio ndatayibu ze demokrasi, kukira ngumwa kumiyo chumina gatanu, amatora, tu wateguye, agende neza chane, kumigure yudumusi, kura mutsi, tunezere kwa insinzi ya kwe muna amatora. Tura kemburu kiremwe kwe mwese, ngagi za kigoro, mukitabira, amatora kufamunango, kushita tu asozere. Hina chukituma, kino getuwa yuko, amatora yara heze. Amatora yara heze, kandiyaheze, ingekutacho tuburu hundi, turi mumahoro numutekano. Mugihari habansi, bachiri kuzimu, abarundi, kukira ngutumveneza yuko, amatora tashoboka, avunawusa baandi, na avansi wa demokrasi, babandi, bame nyeri, nwaro ziki kenye, babandi, bame nyeri, mwaro, zifatakibanza. Tura shumia warundi voso yuko, insinzi ni guavo. Nambali insinzi wa nyamahanga, insinzi, amatora, ivjiza viva umatora, nivjiza, viva, mo twitore, no migambi twitore, nivjiza vya warundi. Nambali insinzi wa nyamahanga, igibu ni chaki. Tuanezili chano musireiro, na avansi, babaruni nivjiza mahanga bame, batezi miteko, abaruni ngo matora na haki endeneza, mwona hawe, basa nzevali vyeshi, abaruni basa matora havona, kuhidya matora, tuatumani jeneza, haka genda neza chotuno musireiro, tuneezili. Naya matora, natari yoroshi, ngaliri kanyeneza yuko, murawakabu niyawakabu. Ngaliri kanyeneza yuko, mazibu tahura, icharicho, inuwaru, ikumoka kuwanyaji huko. Ngaliri kanyeneza yuko, ataru kuiju ukiragusa, ukujamumatora, kuyumumva, amari kujamanama. Ngaliri kanyeneza yuko, mkundigi ukuchanyu kuhidyo, ngatela mia, amari kumutekano, turabate naa kamo, ngumuterere, ama faranga, uguudyo, gari uguze, kukirango matora kunganyu, eneza yosa, tango manzi, kugivyo, nakadyogu shimila, marundibose, bagi di choba kora, bakitayana kukamo, tukarungi fashanyu, ikuiri, kukirango matora kukirango, yose, nyabunetse, maza matora kena neza chare. Tukirifurje nero, amarundibose, amakunzi uguamuse, Naba kumpirango m Mapleo ble, ifarangu matora kama, kakupirango matora kショwa, misi, nero, nero, agama. Odespoare yungaram surge nero matora kukare得 naa kamifu, nero, 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 dero, nero, atduto enthusiasm, mab lipopila matora kukare, onomia 2 matora. nero, mok руaufi yako. E aí, o que é 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 o que é? E aí, o que é o que é o que é? E aí, o que é o que é o que é o que é o que é? E aí, o que é o que é o que é o que é o que é? E aí, o que é o que é o que é o que é? O que é isso? A Moja Mãe hoje vai fazer essa possibilidade de fazer um aspecto peito dos autarásicos. O que é isso? As pessoas que acionam, elas vão fazer essas oportunidades. Eles vão fazer isso. Mas assim que eles falam, eles vão fazer essa possibilidade de fazer isso. Eles vão fazer isso não. Eles vão fazer isso. Obrigado. 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 Então, vamos lá. E aí 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 E aí